Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Fique até o final do vídeo que vou te explicar como ter o melhor preço. Não perca essa oportunidade. Top 10 Sanduicheira Grato Black SA02 220V 750W Agrato 4183 Preto Entrega grátis Sanduicheira e Grill Você pode preparar vários tipos de sanduíches ou mesmo grelhar carnes leves. As chapas possuem camadas antiaderente, facilitando na hora de retirar os alimentos e limpar. Top 9 Sanduicheira Mini Grill Gourmet 127V com 750W Chapa dupla e com revestimento antiaderente preta Multilazer CA043 Chapa dupla Grelhe os dois lados do alimento por igual e ao mesmo tempo. Potência de 750W Voltagem de 127V Alça fria Chapa com revestimento antiaderente Luz indicadora de funcionamento Porta-fio Trava de fechamento para facilitar armazenamento Pés antiaderentes Proteção lateral Top 8 Eugin Sanduicheira Snack Team 2 em 1127V Entrega grátis Snack Team 2 em uma sanduicheira e Grill Placas antiaderentes com duplo aquecimento Indicação luminosa de ligado e pronto Possui proteção contra superaquecimento Trava de fechamento e porta-fios 127V Placas antiaderentes com duplo aquecimento Indicação luminosa de ligado e pronto Possui proteção contra superaquecimento Trava de fechamento e porta-fios Top 7 Sanduicheira Mondial Fast Grill e Sanduíche 127V Preto 750W S12 Com a Fast Grill Sanduíche da Mondial Você prepara seus sanduíches e grelhados preferidos Com praticidade e qualidade Com 750W de potência Os alimentos ficam prontos em um piscar de óleos Sua grelha dupla antiaderente evita que os alimentos grudem no aparelho Dispensando o uso do óleo e facilitando a limpeza As lâmpadas piloto indicam seu funcionamento E a trava de fechamento permite a perfeita acomodação dos alimentos no interior do grill Top 6 Sanduicheira Grill Chrominox Preto 110V Britânia Entrega grátis O grill e sanduicheira britânia Chrominox facilita sua vida em dobro Pois prepara tanto sanduíches saborosos quanto carnes e legumes deliciosos com qualidade e rapidez As chapas grelham os dois lados por igual e ao mesmo tempo Hambúrgueres Carnes Peixes Vegetais ainda mais gostosos Além disso, sua base antiderrapante garante maior segurança Evitando que o produto se movimente durante o manuseio Ele pode ser guardado na posição vertical Fácil e prático O melhor grill e sanduicheira britânia Chrominox você não vai se arrepender de tê-lo em sua vida Top 5 Sanduicheira elétrica cadência Neo Mint San 619-220 Entrega grátis Uma excelente opção para que você prepare alimentos da forma mais saudável É possível preparar sanduíches e grelhados de forma mais benéfica e livre de gorduras Facilita a vida na cozinha, afinal ficará muito mais simples preparar diversos alimentos em um curto espaço de tempo e com o mínimo de esforço possível Chapas antiaderentes com aquecimento nas duas chapas, grelha dos dois lados e não gruda, conta com alça exotérmica, trava de segurança e pés antiderrapantes que auxiliam na segurança durante o uso Antes da primeira utilização, unte levemente as chapas antiaderentes com um pouco de manteiga, óleo ou gordura Feche o aparelho e aguarde até que a chapa esquente, aproximadamente 5 minutos Retire-o da tomada, aguarde esfriar e faça a limpeza, agora ela está pronta para o uso Top 4 Eugin Sanduicheira Mini Grill, Taste Grill, 127V Mini Grill Taste Grill Eugin Placas flutuantes Antiaderentes com duplo aquecimento Indicação luminosa de funcionamento Proteção contra superaquecimento Trava de fechamento Alça CoolTouch 127V Top 3 Sanduicheira e Grill Prezinox Head 1100W Vermelho 220V Filco Entrega com frete grátis Preparar até dois sanduíches de uma vez só Grelhar hambúrgueres, carnes, peixes e vegetais fica fácil, prático e rápido com a sanduicheira e Grill Filco Prezinox Head Suas placas são onduladas e antiaderentes, facilitando a limpeza Possui bandeja coletora de gordura A gordura escorre para a bandeja, que pode ser lavada facilmente, proporcionando maior praticidade E para que sua única preocupação seja cozinhar, sua base é antiderrapante, evitando a queda do produto e possíveis acidentes Além de possuir trava de armazenamento e sistema porta-fio, proporcionando facilidade na hora de guardar Alimente-se de forma saborosa e prática Para isso, conte com a sanduicheira e Grill Filco Prezinox Head Top 2 Sanduicheira e Grill Britânia Revestimento Gold BGR 24G Entrega grátis Prepare saborosos sanduíches, hambúrgueres, carnes, peixe, vegetais e muito mais Grelha carnes, peixes e vegetais, funciona como grill e sanduicheira Faz dois sanduíches de uma vez, placas com revestimento antiaderente na cor gold e possui placa lisa, inferior e placa ondulada, superior, não deixam o alimento grudar, tem maior durabilidade e é fácil de limpa Luz indicadora de aquecimento, trava para guardar o produto na vertical, placa de aquecimento superior ajustável, base Antiderrapante, acabamento em inox, disponível em 127 volts e 220 volts Top 1 Sanduicheira e Grill Prezinox, preto, 220 volts Britânia A sanduicheira e Grill Britânia Master Inox BGR 03P 750W possui chapas antiaderentes Alimentos preparados com mais eficiência, pois esquentam os dois lados por igual e ao mesmo tempo Com luz indicadora de funcionamento e base antiderrapante, que evita que o produto se movimente durante o manuseio e para sua maior comodidade Possui sistema porta-fio e pode ser guardado na posição vertical Você que ficou comigo até o final do vídeo saiba agora como você consegue comprar com o melhor preço na Amazon e na internet e quais ofertas estão disponíveis Primeiro você precisa clicar no link da descrição do vídeo que será direcionado para a página da Amazon Após, antes de adicionar o produto no carrinho, verificar as ofertas disponíveis como estou te mostrando Agora só precisa adicionar no carrinho e finalizar sua compra